Pera aí, vamos, 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 vamos o Davi de novo, fica daqui Canta, Davi, bem alto Pera aí, ó, aqui, ó, pera aí, pera aí, pera aí, ó Um, dois, três e, ó Calma, calma, só, pera aí Um, dois, três e Sol, rapaz, Davi 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 Lá do pequeno rio, vai Sol, rapaz, Davi Cinco, seis, o espaço do mundo E uma pedrinha pôs na funda Então girou, girou E uma pedrinha pôs na funda Então girou, girou Girou, girou, girou Girou, girou Girou, girou Girou E uma pedrinha foi pra lá E o gigante veio E o gigante veio O gigante Caiu o gigante Pera aí, não vence não Vamos lá na mesa O gigante que aguenta Vamos pegar o passarinho Depois você matou o gigante Peraí